E você acha que ela tá mofada? Acho que não tem, tá ligado? Nossa, parece que tá sangrando, roxo. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É... Aquela... A manteiga? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. E dá pra gente deixar pro santo. Sim. Essa aqui a gente deixa. Só por vias das dúvidas, né? Vai que tá mofada até ficar pro santo mofo. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Eu acho que ele é fácil. Nossa, o olho dele. O olho dele. Ai meu Deus. O olho dele. O olho dele. O olho dele. A galera se emocionou no bicho pau, né? Eu parei com meu pé assim. Peraí gente. A gente tem que dar uma atenção pra ele. O olho dele. O olho dele é gigante. Não tá focando, carai. Foca, foca. Focou. É. Vou tirar meu pé. Vamos desinterjetar a rua aí. O que que você tem? Olha o olho dele. É completamente verde. Eu encostei em você. Hahaha, encostei em você. Hahaha. É impossível. Aham. Olha o Chita. Ele fez alguma coisa. Eu acho que ele fez alguma coisa. Eu não sei o que que ele fez. Eu acho que ele fez cocô. Ou ele comeu algum bicho. É horrível. E não era o olho dele. E é horrível. Mas as tu tá acendendo por dentro. Porque a gente tem e tal burbunou assim por dentro. Vigireira. Mais? Tem uma berinjela rolando aqui, um tomatinho, um radite. Você vai cortar aquela pilha que a gente pega? Não, não. Hello! Então, dizer o quê? Não é assim? É muito bonito aqui, eu quero ficar mais bonito. Só pra amigos? Só pra amigos? Só pra amigos? Ah, oi! Eu falei, somos lindos. Somos lindos? Sim, verdade. Tá tocando o quê? Ah não, eu fora. Seu fumador. Eu vou parar um dia. Vai parar um dia? Quando eu não sei ainda, mas eu sei que eu vou parar. Ai gente, essa luz tá... Eu quero mostrar meu look. Eu quero mostrar meu look. Não, porque a câmera... A câmera tá assim. É porque tanto faz. Ah bem. Deu bom? Não. Mostra o look, né? Mostra isso aqui de câmera assim pra cima. Agora deixa eu mostrar um segredo aqui. Eu vou parar. Eu vou parar. Olha essa galera aí que tá tirando a gente do acampamento aí, ó. E ela tá trabalhando junto. Olha, olha, ela trabalha pra polícia ambiental, gente. Caramba. Olha essa brasileira aí, ó. Ninguém sabia, mano. Tava disfarçando e ela lá. E os brothers dela tirando a gente. É quando a gente tava tomando café, mas... Por isso que quando a gente chegou lá ela já tava lá com a barraca e tudo. Opa, mas eu tô te... Tô sabendo. Tá caindo a cara, velho. Fica com vergonha. Tem esses teus amigos aí, ó. Um ambientalista. Um ambientalista. Partimos? Alguém me dá um moletão desse. A única resposta de... É juntar lixo. Polícia. Eu ganhei só porque eu juntava lixo no chão. Ah, que boné. Empina, empina, rebola e quica. E senta na pica. Empina, empina, rebola e quica. Senta na pica. Vibra e sinta, sinta, sinta. Empina, empina, rebola e quica. Vibra e sinta, sinta. Vibra e quica. Rebola na pica. Sinta e quica. Rebola na pica. Sinta, sinta. Essa mina é de malícia Destruindo a polícia Eu não sei ver na minha cabeça agora Tá ligado Não, para aí, mano Minha peita tá ligada Eu não tô tão peitando com essa minha peita A gente é amigo e inimigos Se decida nesse momento Fala tu Fala tu Xablau, sentando meu pau Ai, que besta Acenda esse fogo aí, pelo amor de Deus Cadê o esquerdo? Calma, vamos ficar em silêncio Quando a pessoa acaba sendo recíproca, tu acaba expressando também a tua consideração para outra pessoa Exatamente, mano, sabe uma parada que eu fiz falando de reciprocidade, por exemplo? Sabe uma parada que todo hippie Ai, brigadão Todo hippie, assim, todo hippie, tenta viver que é indignado, mas todo mundo chega para o hippie, assim, acho que todo hippie usa droga e vende dela Sim E neguinho chega e chega e fala, mano, na moral, você quer fazer um baseado, eu te dou um back, mas eu não vendo maconho, eu vendo arte, compra uma artininha Se tu comprar uma artininha, eu te dou um baseado de presente, mano, na moral Sim, uma coisa E, mano, sempre rola um astral nessa ideia, tá ligado? Às vezes, de fazer as pessoas pensarem diferente Mas ele já para para pensar sobre outro jeito de viver o mundo Exatamente, para para pensar sobre o nosso ponto de vista, tá ligado? Então, as pessoas que vivem naquela correria, é uma realidade que ele nunca encontrou assim na vida Ele só acha que tudo vai ser em busca de valor Caminho em raiz, pesadinho humano